Nós estamos bem embaixo da passarela do Canaã, aqui na avenida do Val de Gózio Monteiro, do outro lado é a avenida. E aqui é um acesso que deveria ser de pedestres, mas o que a gente vê no início da manhã é muito congestionamento. Eu vou tentar conversar com alguns motoristas e pedestres, porque essa é uma área onde deveria circular apenas pedestres, mas o que a gente vê é bem diferente. Os motoristas de carro, de caminhão, de ônibus, cortam o caminho por aqui e os pedestres têm que se arriscar para poder atravessar. Vou tentar conversar com algumas pessoas, vamos ver aqui, se a gente consegue falar com os motoristas. Na realidade, eles sabem que estão fazendo errado, então não vão parar para poder falar com a gente. Por que tem que cortar caminho por aqui? É, é um meio de a gente chegar mais rápido no centro do que um engarrafamento desse e aí a gente tem que virar por aí. Mesmo sabendo que está passando por uma área que deveria ser de pedestres? Bom, para ser uma avenida dos pedestres, deveria ter uma sinalização aqui, senão alguma coisa que interrompe essa passagem da gente ali. Mas o certo não era circular pela rodovia, descer pela rodovia? É, o certo seria, mas todos eles estão passando. Você tem que praticamente driblar aqui o trânsito, não é? É arriscado? É. Você sempre passa por aqui? Sempre. Todo dia está desse jeito? Todo dia. E o senhor acha que pedalando é mais arriscado, melhor virar pé? Vou atravessar aqui. Não dá para arriscar? Não dá para arriscar não, eu vou atravessar aqui. Bom, aqui dá para ver que os carros às vezes fazem até fila dupla e quem sofre são os pedestres que vêm da passarela e estão tentando atravessar. Vou tentar conversar aqui com essa senhora todo dia. Finalmente alguém resolveu fazer alguma coisa, porque isso aqui, nós que moramos aqui no Santa Mara, não temos direito mais nessa passagem. Quer dizer que desce da passarela e aí tem que se expor a esse perigo? Tem que se expor a esse perigo e quem está no ponto ônibus principalmente. Eles não respeitam quem está no ponto ônibus. Não tem horário? Qualquer horário do dia? Não, é esse horário de pique. Perde quanto tempo aqui tentando atravessar? Poxa, parece que passa mais de um hora de relógio. Já levamos um ofício para a SMTT. Sobre isso aqui? Sobre essa passagem aqui pela manhã. Já denunciaram a SMTT? Já. Já foi denunciado pela associação do bairro. Nada. Nada, até agora nada. Está feita aqui a reclamação dos pedestres, a gente percebe que há momentos em que o trânsito diminui o fluxo e que é muito difícil conseguir conversar com motoristas para tentar uma explicação. Vou tentar com esse aqui, se é que ele vai parar, não para. Eles não param porque, na realidade, eles sabem que não podem circular por esse trecho aqui. Mas ninguém respeita mesmo. Motorista de táxi, de van, de ônibus, todos passam por esse trecho aqui. Deveria ser um trecho exclusivo de pedestres, dos pedestres que vêm da passarela. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.